O Tribunal de Justiça do Estado suspendeu a concorrência para a concessão do transporte coletivo de Itajaí. Ao vivo, a Juliana Assene tem os detalhes. Boa tarde, Juliana. Oi, Caleb. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Isso mesmo, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina suspendeu essa concorrência para a concessão do transporte coletivo aqui de Itajaí, alegando que encontrou 26 irregularidades nesse processo, nesses documentos enviados pela Prefeitura de Itajaí. Sete dessas principais irregularidades foram divulgadas pelo relator desse processo já no dia 16 e essa decisão de barrar a concorrência por enquanto foi divulgada hoje. Essa decisão é bem técnica, viu, Caleb, mas entre os itens divulgados pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina e ainda estão que a Prefeitura não conseguiu explicar por que da exigência da empresa vencedora ter que adquirir, comprar um imóvel para servir como garagem dos ônibus, sendo que poderia simplesmente a empresa fazer o aluguel desse imóvel. A Prefeitura de Itajaí foi procurada pela nossa equipe de reportagem, mas ainda não se manifestou sobre esse assunto. A concessão do transporte coletivo aqui de Itajaí seria por um prazo de 20 anos e a empresa faria um investimento aí no total de 62,2 milhões de reais. Caleb. Muito obrigado, Juliana Senna. A gente sabe muito bem que os municípios, eles não têm condições de municipalizar o serviço e por isso terceirizam. E as empresas, quanto mais o tempo passa, mais têm dificuldades de manter o serviço porque o uso também do transporte coletivo tem diminuído na média nacional e nas grandes cidades, como é o caso de Itajaí. Aí o município vem e subsidia isso através de recursos municipais para que a população seja beneficiada. O que a gente espera é que com esta questão agora judicial, a população futuramente não venha a ser prejudicada.